Qual foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial? Aqui vão 20 segundos e algumas dicas para você tentar adivinhar. Esse país tem mais cidadãos vivendo no exterior do que dentro de suas fronteiras. De fato, milhares deles migraram para o Brasil há 100 anos, para escapar de um genocídio que até hoje é negado por muitos países. Sua capital é mais antiga que Roma e é repleta de edifícios cor-de-rosa, e dela é possível ver o Monte Ararat citado na Bíblia. Seus cidadãos até hoje têm um bairro próprio na cidade velha de Jerusalém. E aí, já conseguiu adivinhar? Bem-vindos à Armênia. Nós visitamos a Armênia há alguns anos e até hoje eu não havia feito um vídeo dedicado ao país. Então, hoje é o dia. Vamos falar sobre a geografia, história, economia, curiosidades e sobre como foi visitar esse país bíblico tão pouco explorado. Há muitas cidades antigas no mundo que estão em ruínas, que eram habitadas há muito tempo atrás e hoje não são mais, ou deixaram de ser habitadas em algum período histórico, depois passaram a ser reabitadas. Só que, em termos de cidades em que sempre estiveram com habitantes, e Erevan é uma das mais antigas do mundo. Geograficamente, a Armênia está localizada na Ásia. No entanto, politicamente, culturalmente e historicamente, o país é considerado europeu. Portanto, é compreensível encontrar fontes que o descrevam como tanto europeu quanto asiático. A Armênia faz fronteira com o Irã ao sul, a Azerbaijão ao leste, a Turquia ao oeste e a Geórgia ao norte, sobre a qual já falamos muito aqui nos canais. Em termos de tamanho, a Armênia é um país relativamente pequeno, sendo apenas um pouco maior que o estado de Sergipe. Apesar de ser o pequeno tamanho, o mapa da Armênia é complexo, devido à presença de um esclave no Azerbaijão, conhecido como a República de Artsakh, ou a região disputada de Nargono Karabakh. Esse território tem sido motivo de muitos conflitos entre os dois países. O idioma armênio é único, com seu próprio sistema de escrita. Embora seja uma língua indo-europeia, o Armênia não possui parentesco próximo com nenhum outro idioma, o que intriga os linguistas. Aqui vai uma pequena amostra do idioma. A loja que ele lembra, quem tem a visitar o capital de Erevan, eu notei que muitos Armênios falavam inglês fluente. Além disso, o russo é amplamente falado entre os mais velhos, devido ao passado soviético. A moeda oficial da Armênia é o DRAM ARMENIO. Atualmente, R$ 10 equivale a cerca de R$ 800. Pode parecer muito, mas com essa quantia você mal consegue tomar um café. E aqui na Armênia, como em muitos outros países, nós também utilizamos o cartão multimoeda da WISE. Você pode pedir o seu e ter um desconto na sua primeira transferência, usando o nosso link abaixo. Infelizmente, quando visitei a Armênia, eu ainda não possuía uma câmera com zoom, como a que tenho hoje, para poder capturar o Monte Ararat, que é visível ao fundo da capital Yerevan. O Monte Ararat encontra-se na fronteira entre a Armênia e a Turquia. E algumas das imagens que vocês veem foram capturadas no lado turco da fronteira. Embora hoje o Monte Ararat não esteja completamente localizado na Armênia, nem sempre foi assim. Afinal, o mapa da Armênia mudou muito ao longo da história, aumentando e diminuindo de tamanho. Além disso, o Monte Ararat tem uma grande importância histórica e cultural para o povo armênio, sendo também citado na Bíblia. Muitos cristãos acreditam que foi no Monte Ararat que a Arca de Noé se perdeu, após o dilúvio descrito na Bíblia. O povo armênio tem uma história de migração por diversos motivos. De fato, atualmente há mais armênios vivendo no exterior do que dentro da própria Armênia, com muitas comunidades históricas espalhadas pelo mundo. Um lugar em que os armênios habitam há séculos é a cidade velha de Jerusalém. Bem, agora estamos aqui em Jerusalém. E aí você se pergunta, mas o que Jerusalém tem a ver com a Armênia? Bem, a cidade velha de Jerusalém é dividida em quatro bairros. O cristão, o muçulmano, o judeu e o bairro armênio, que é onde nós estamos agora, com muitos gatinhos aqui nos acompanhando aqui no vídeo. Mas o que a Armênia tem a ver com Jerusalém? Por que é um bairro armênio na cidade velha de Jerusalém? Para entender essa questão, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Os primeiros registros históricos da Armênia datam do segundo milênio antes de Cristo, fazendo dela uma das nações mais antigas do mundo. De fato, sua capital, Yerevan, é mais antiga que Roma. O que hoje é a Armênia já foi dominado pelos romanos e persas e altamente influenciada pelos gregos. Não é à toa que até hoje, Armênia e Grécia são nações amigas. No século I a.C., o reino da Armênia se tornou uma importante entidade política e cultural, atingindo seu auge sob o reinado do rei Tigranes o Grande. No ano 301, o cristianismo foi adotado como religião oficial do reino da Armênia, tornando-se a primeira nação a adotar o cristianismo como religião estatal, antes mesmo do próprio Império Romano. Isso teve um impacto significativo na cultura e na identidade da Armênia. E o cristianismo ortodoxo armênio continua sendo uma parte central da vida do povo até hoje. Já no século IV, muitos armênios visitavam Jerusalém e alguns monges e peregrinos se assentaram por lá, dando início a mais uma velha comunidade da diáspora armênia. Ao longo dos séculos, a comunidade armênia preservou suas tradições, cultura e arquitetura, tornando-o um local de grande importância histórica. Quem assistiu nossos vídeos em Jerusalém, lá no outro canal, deve ter visto nossa caminhada pelo bairro Armênio, passando pela Torre de Davi e pela Catedral de São Tiago. No bairro Armênio é também onde fica a Biblioteca de Jerusalém, que abriga uma vasta coleção de manuscritos e livros raros em Armênio, além de uma rica coleção de documentos históricos. Em resumo, os armênios não apenas se assentaram em Jerusalém, eles também cuidaram da cidade e contribuíram com sua riqueza cultural e histórica. Ao longo dos séculos, a Armênia foi dominada pelos árabes, mongóis, bizantinos e, claro, pelos turcos otomanos. Essa ocupação otomana foi marcada por períodos de opressão e perseguição contra os armênios. No início do século XX, o Império Otomano cometeu o genocídio armênio, resultando na morte de mais de um milhão de armênios. E esse é um assunto bem delicado em algumas partes do mundo. Até hoje, a Turquia nega tal genocídio, junto com o Azerbaijão e o Paquistão, que é o único país que nem reconhece a existência da Armênia. Muitos países demoraram para reconhecer oficialmente o genocídio armênio, sendo o Uruguai o primeiro país no mundo a reconhecê-lo em 1965, décadas depois dos acontecimentos. O Brasil só reconheceu oficialmente o genocídio armênio em 2015, antistarde do que nunca, já que os Estados Unidos e Portugal só o reconheceram oficialmente em 2019. E no caso dos Estados Unidos, tal reconhecimento veio do Senado, já que o então presidente, Donald Trump, resistiu em reconhecer oficialmente o genocídio armênio. Isso nos mostra que, mesmo hoje, 100 anos depois, o massacre de um milhão e meio de pessoas ainda não é reconhecido por muitos países. Hoje, o bairro armênio de Jerusalém abriga muitos descendentes dos sobreviventes desse genocídio. Após a Primeira Guerra Mundial, a Armênia conquistou sua independência em 1918, estabelecendo a Primeira República da Armênia. No entanto, a independência foi efêmera e a Armênia foi incorporada à União Soviética em 1922, como uma república soviética. Com o colapso da União Soviética, em 1991, a Armênia declarou sua independência e estabeleceu a República da Armênia como um Estado soberano. Desde então, a Armênia tem enfrentado várias questões, incluindo conflitos territoriais com o Azerbaijão em relação à região de Nargono Karabakh. Essa disputa levou a uma guerra entre os dois países no início dos anos 90 e a outro conflito em 2020. E talvez você se pergunte, se o Azerbaijão e a Turquia odeiam tanto a Armênia, por que ambos não se unem para invadir logo a Armênia e dominá-la? Oras, porque a Armênia tem um amigo chamado Rússia. E embora tal amigo esteja ocupado com outros problemas no momento, tal aliança certamente tem impedido que o pior aconteça com a Armênia nesses conflitos. Bem, eu falei mais sobre esse conflito nesse vídeo aqui sobre o Azerbaijão, o país que pode livrar a Europa da dependência do gás russo. Se você não o viu ainda, tem um link para ele aqui embaixo. Agora, vamos falar sobre economia. De acordo com o Banco Mundial, a Armênia está pouca coisa atrás do Brasil em termos de poder de compra. Porém, de acordo com os dados mais atuais do FMI, a Armênia já passou à frente do Brasil. Então, eu acho que está na hora de atualizar aquele meu vídeo sobre países europeus que têm um poder de compra menor que o do Brasil. Diferente de seus vizinhos, a Armênia ainda é um país sem saída para o mar e com poucos recursos naturais, o que dificulta o seu crescimento econômico. Porém, com o conflito na Ucrânia, muitas empresas russas e profissionais russos se mudaram para a Armênia. E esse fluxo de capital estrangeiro deu um boom na sua economia. Uma dificuldade que tivemos ao visitar a Armênia foi a logística. Chegar aqui não foi fácil, já que a fronteira com a Turquia e o Azerbaijão estavam fechadas. Yerevan é conhecida como a cidade cor-de-rosa, já que muitos de seus edifícios foram construídos com rochas vulcânicas dessa cor, encontradas nas paisagens próximas. No geral, os preços em Yerevan não são muito diferentes de uma cidade grande no Brasil. Embora alguns itens, como frango, por exemplo, sejam bem mais caros devido à dificuldade de importação. No geral, o país é bem seguro, com um baixo índice de homicídio de 1,8 por 100 mil habitantes por ano. Um índice similar ao da Bélgica. E como em muitos vídeos, nós mostramos os lugares bonitos, turísticos, falamos da história, do lado positivo e tudo mais. Isso aqui nem tudo é o Mar de Rosas, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. E aqui não é exceção, né? Então aqui na Armênia, vocês veem aqui atrás de mim, ao lado da Catedral, um ponto turístico, histórico. Temos aqui uma favela. No vídeo anterior, eu mostrei essa favela ou comunidade aqui em Yerevan e questionei a presumida correlação entre pobreza e violência. Muitos disseram que eu não mencionei a desigualdade social naquele vídeo. Então, aqui vai essa métrica. De acordo com o índice de Gini, que mede a desigualdade, a Armênia é um dos países com mais igualdade social, ao lado da Ucrânia, Moldávia e Islândia. Infelizmente, no caso da Armênia, essa igualdade é de pobreza e não de prosperidade como no caso da Islândia. Uma coisa que eu notei logo ao chegar em Yerevan foi a presença de carros da era soviética, incluindo o clássico Lada, que também foi muito vendido no Brasil nos anos 90. E essa não é a única conexão que o Brasil tem com a Armênia. Muitos armênios migraram para o Brasil no início do século XX para fugir do genocídio. Há cerca de 100 mil descendentes desses imigrantes no Brasil. Principalmente em São Paulo, onde até uma estação de metrô chamada Armênia. Muitos imigrantes armênios se tornaram comerciantes, contribuindo com a economia de São Paulo. Se seu sobrenome termina com Ian, é provável que você tenha alguma ascendência Armênia, como é o caso da atriz Aracy Balabanihan. Esse é um padrão muito comum nos sobrenomes armênios, que assim como eu, talvez você já tenha notado ao ler os nomes dos integrantes da banda System of O'Down. Afinal, todos eles têm ascendência Armênia. Assim como a família Kardashian. Pois é, a família mais famosa do mundo tem raízes armênias. De fato, quando ainda eram casados, a Kim Kardashian e o Kanye West até batizaram sua filha na Catedral de São Tiago, no bairro armênio de Jerusalém. E já que estamos falando de curiosidades, aqui vai mais uma. Xadrez. Na Armênia, xadrez é uma matéria obrigatória nas escolas. Não é à toa que, historicamente, os armênios se destacaram tanto nesse jogo. Armênia é um país pequeno em tamanho, mas riquíssimo em história. Com um povo que, através de sua diáspora, deixou suas contribuições em diferentes partes do mundo. Incluindo no Brasil. Apesar das dificuldades logísticas, certamente valeu a pena conhecer a Armênia. Eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria falar sobre a Arca de Noé, Lada Laika e a família Kardashian no mesmo vídeo. É através de conteúdo assim que eu tento conquistar o seu like e inscrição, ao invés de simplesmente implorar por tais gestos. E aqui estão dois vídeos relacionados. A cidade bíblica mais velha do mundo, feito com o canal Israel com Aline. Ou esse outro vídeo aqui sobre o país de língua portuguesa que quase existiu na América do Norte. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho